A batida foi entre um Fiat Uno com placas de poços, um Fiesta também de poços e um Fox de Andradas. Uma mulher que estava no Uno ficou ferida e foi socorrida pela equipe do SAMU. As causas serão apuradas. Com o acidente, um dos carros rompeu o alambrado e caiu nas margens da represa. O dono do restaurante Saturnino de Brito disse que não vence mandar consertar o alambrado do local. Já pedi ajuda da prefeitura para colocar uma guarda de proteção aqui. Diz que ia colocar faz muitos anos, não colocou até hoje. E aqui praticamente de mês em mês, 15 em 15 dias, esse prejuízo acerca e arrebenta todas. E na hora promete de ajudar a pagar, depois nós que temos de arcar com toda despesa e prejuízo nesse lugar. E outra coisa também para defender esses veículos que vem, bate, desce lá embaixo. Um está lá embaixo da represa já. E quando estiver usando aqui um suizinho sábado no meio lotado de gente aqui, um testo acidente deste. Aí fica pior, né?